Olá, querida família, tudo bem? Aqui é a professora Neide. E para a nossa aula de hoje, eu trouxe a história Felicidade das Borboletas, para nós estarmos desenvolvendo a imaginação, a linguagem, a concentração e desenvolver a coordenação motora. A felicidade das borboletas. Era uma vez uma menina que se chamava Marcela. Marcela era uma menina muito especial. Ela adorava dançar balé. A sua fantasia era de borboleta. A mãe de Marcela falou Que linda está a sua fantasia. E ela adorava dançar. Ela se sentia feliz. Ela se sentia que estivesse voando. A música era muito bela. Ela uma vez pediu para as amigas delas trazer umas borboletas. E as amigas delas trouxeram várias borboletas. E as borboletas, ela conseguia sentir pelo coração a felicidade das borboletas. E as borboletas amavam a Marcela. Marcela era uma criança que adorava dançar. Dançar, dançava balé. E ela tinha muito medo da plateia. Mas na plateia, era os seus familiares que estavam lá para ver as meninas dançar balé. E Marcela se sentia muito feliz junto com as suas amigas no dançar balé. Porque Marcela era uma menina especial. E para dar continuidade à nossa história, a felicidade das borboletas, nós vamos cantar a música da borboleta. Para dar continuidade à nossa atividade, vamos colorir uma linda borboleta. Onde ela está disponível? Lá na agenda digital. Para a nossa aula, para colorir a borboleta, vamos estar utilizando tinta guache ou tinta de dedo. Eu coloquei no recipiente a tinta guache, né? E vocês peçam para as crianças colocarem o dedinho na tinta. Ó, vamos colorir a nossa borboleta? Vamos pegar o vermelho. Aí o azul. O amarelo. O verde. E assim vocês podem estar fazendo com toda a borboleta, deixando ela linda e colorida. E vocês deixam ela acercar e depois deixam para que as crianças possam estar visualizando a atividade. Beijo na nossa próxima aula.